Mano, como assim? Tem uma cobra aqui do meu lado, gente, passando aqui, velho, tá gravando esse negócio, olha isso, caralho, olha essa cobra indo lá na frente, meu, passou do meu lado aqui, que barulho é esse, velho, tá escutando, parece uma criança gritando. Parece um gato, será que tá sendo atacado? De muito tempo atrás mesmo, uma câmera endoscópia. Horrível, horrível, minha garganta! Vocês viram minha garganta, que isso? Eu acho que agora já deu para ter mais ou menos uma noção do que eu quero fazer, né? Procurar o buraco da cobra, o ninho da cobra. Tem um lago embaixo da gente, vocês estão vendo isso? Eita, pô, caraca, mano, tem um delosso branco ali, tem umas paradas brancas. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, sejam bem-vindos a um início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, galera, espero que sim, porque hoje tá voltando a aparecer aqueles animais meio selvagem e doida aqui na minha casa. Eu tava aqui agora, lendo um livro, parado, quietinho, na beira, na porta da minha casa, gente. Tava aqui, ó. Precisei subir em cima das cadeiras porque eu vi uma cobra passando aqui e correndo lá pro meio do mato. Olha, eles não dão aviso e nem alerta de quando vão aparecer, é do nada, galera. Você toma um susto. Eu quase pulei ali quando eu vi a cobra porque eu tava despercebido. E toda preta, assim, assusta a gente pra caramba, pô. Não é nem pelo fato de ter medo, mas é assim, ela chega do nada. E acho que ela também se assustou comigo, eu puxei o celular rápido, queria ter gravado desde o início, queria que meu olho conseguisse gravar pra mostrar pra vocês. Porque ela veio vindo na minha direção, quando eu levantei, ela parou, ficou em pé assim, posição meio de ataque. Aí eu puxei o celular e comecei a gravar. Olha, vira e mexe, aparece uns bichos meio malucos aqui, meio doidos em casa. É história atrás de história, cada coisa diferente que acontece todos os dias. Isso tudo vai ficar registrado na nossa vida aqui. Então é bem legal quando acontecem umas coisas assim diferentes, apesar de ser muito novo, né, e bastante selvagem. Eu não tava acostumado a conviver com isso. Olha que dia lindo que tá aqui hoje, pessoal. Se liga só. Eu entrei lá dentro, puxei a câmera, saí correndo e vim aqui pra perto, da onde ela foi correndo também, pra ver se eu conseguia gravar ela. Então foi pra aí, ó, pro meio do mato, mas não achei nada. Aí, aí dentro, em algum lugar. Não sei pra onde pode ter corrido. Imaginei que podia ter vindo aqui pra perto do meu caiaque. Tô até com medo de usar ele pra falar a verdade pra vocês. E tem alguma coisa escondida aí dentro, ó. Já vi que tem um lagartinho ali embaixo. Lazarento. Tá escondido, né, meu filho? Antes você que uma cobra. Correu. Aqui dentro, não sei se tem algum filhote de algo. Mas ela correu aí pros meios, pessoal. Essas são muito rápidas, cara. Elas enfiam nos buracos, nos troços. Não sei se veio pra cá realmente. A última vez que eu vi, foi aqui, né, que deu pra ver ela. Lá de longe já não dava mais pra ver. Às vezes tem algum buraco por aqui, assim, ó. Ela se enfiou também, hein. Tô achando que ela foi pro mato, mas às vezes ela tá por aqui, ó. Na porta do meu banheiro. Aqui, pra quem não sabe, é a entrada do banheiro do meu quarto. E bem aqui do lado, fica a casa dos furões. Por aqui eu tava dando uma olhada, mas acho que não tem nenhum buraco, não. Inclusive, choveu, galera. Aqui aguenta bastante o todo. Mas lá dentro, olha só. Pelo fato de ter ficado aqui fora da área protegida. Encheu d'água, tá? Tá cheio de água lá dentro. Preciso até ver aqui com a lona. Encheu de folhas. Olha o que houve folha aqui, aqui. Cara, talvez tenha cobre escondido até aí no meio. Os últimos dias tem chovido bastante pra cá e ventando pra caramba. E tá até difícil gravar vídeos aqui fora. Mas com essa aparição do nada da nossa amiga cobra, eu tive até uma ideia meio doida. Que eu acho que vocês vão gostar. E antes de mais nada, eu já queria contar com o seu like aí embaixo pra poder apoiar. E garantir que essa ideia vai dar certo. Mas eu vou precisar ir lá dentro, no meu estúdio, pegar uma coisinha pra mostrar pra vocês. E o que a gente vai usar nessa ideia aí que eu tô falando pra vocês no vídeo de hoje. Enquanto isso, eu vou pedir pro meu editor colocar pra vocês verem aí. E reprisarem as três aparições dessa cobra que agora foi a quarta vez aqui na minha nova casa do lago. A primeira que foi na água. Imagina ela dar o bote. Caraca, acho que ela vai atacar. Talvez eu assuste ela com isso que eu vou fazer. Nossa, que coisa que você mexeu, ô louco. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Calma aí, olha. Calma aí, calma no tamanho. Tá gravando? Nossa, é grande mesmo. É grande mesmo. Olha lá, olha, olha. Tá água, né? Tá lindo. Vem aqui, vamos tentar gravar. Com ela correndo, gente. Será que tem toca ali? Acho que tem toca. Ai, ali que elas ficam. Caraca, não sei se deu pra ver ela dentro da água, pessoal. A segunda que foi na terra. Correu. Olha ali. Tá vendo a cabecinha da bicha? Então é você que fica aqui no meu quintal. Olha. E não vai pra dentro do lago, não. Tá pra fora. Tem que tomar cuidado com isso daí. Pegar meus furão. Onde você vai, rapaz? Agora eu só não sei se ela é aquática. E a terceira na porta do meu estúdio. Mas hoje de manhã eu acordei com esse vídeo que a Bianca me enviou. Da cobra na porta da minha garagem. Ou melhor, na porta do estúdio dos meus animais. Vocês tão vendo isso, gente? A cobra tá em pezinha, olhando pelo vidro. O que tem lá dentro? Meu Deus do céu. Mas antes de tudo, eu quero apresentar pra vocês a Blaze. Um site de jogos onde você pode ganhar dinheiro se divertindo, mas também pode perder. Por isso que eu tô aqui pra lembrar você de jogar sempre de forma responsável. Tem vários jogos diferentes na Blaze. Como por exemplo, Crash. Que tem essa linha que vai esticando. E o seu objetivo é sair antes que ela quebre. Crash. Assim você vai multiplicar os seus ganhos. Ainda tem o Dumble, que é o da roleta. Você tem que escolher uma cor. E dependendo da que cair, vai duplicar. Ou fazer vezes 14. Aquilo que você jogar. Ou pra aqueles que gostam de jogos de tabuleiro. Tem o Mines. Que lembra muito um campo minado. O seu objetivo é encontrar os diamantes. E se esquivar das bombas. Quanto mais diamante encontrar, mais pontos você faz. Mas se encontrar a bomba... Você perde, meu amigo. E o melhor de tudo é que usando o meu código, você ganha um bônus de boas-vindas ao se registrar aqui na Blaze. E aí tudo que você depositar, ter mil reais, vai dobrar. Fora as rodadas grátis que você ganha de jogos originais da Blaze. Mas lembrando que a Blaze é apenas para maiores de 18 anos. Somente maiores de 18 anos podem jogar. Vamos lá então, pessoal. Já estou logado aqui na minha conta da Blaze. Pronto pra gente poder jogar o jogo do Crash, que é um dos meus favoritos. E olha só. Já tá tudo certo aqui, ó. Começou ali. Esperando só parar a jogada que já tá em andamento. Ali embaixo só tá saindo preto, como vocês podem ver. Muito pouco verde. Então talvez seja a nossa chance. Eu acho que esse daqui já vai dar verde, ó. Hum, esse daí é foguetão. Eu vou entrar com 300 reais ali na primeira jogada. E vamos ver então se a gente consegue se destacar, galera. Comecei, hein. Entrei. Olha, olha, olha. Deu um verde ali. Tomara que essa pelo menos vai em 2x, tá? Eu esperei uma sequência de preto pra gente começar a jogar. Pra tentar, pelo menos, pegar ali um 2x. Vamos ver, ó. Vou parar no 2x. Espera aí. Opa, pra mim tá bom. Já consegui ali de 300 fazer 636. Olha. Deu bom. Já aumentamos um pouquinho. Beleza. Essa sequência dupla aqui de verde. Talvez dê mais um, hein. Mas eu não sei se eu vou conseguir pegar. Não consegui pegar tempo. Talvez vai dar um outro verde seguido, eu acho. Costuma vir essas sequencinhas, né? Podia quebrar antes pra gente ter a chance de entrar na próxima. Quando será que esse daí vai parar? Tô achando que é foguetão. Que não vai parar mais, viu, gente? O negócio quando pega pra subir não para. Que isso! 12! Não, não. Dá até nesse momento pra eu aproveitar pra falar pra vocês. Que usando o meu código que tá aparecendo aí na tela. Vocês conseguem turbinar a sua conta no momento que você for fazer o seu depósito. Usando o meu código, tudo aquilo que você depositar até mil reais vai dobrar. E você ainda vai ganhar umas rodadas grátis pra vir se divertir aqui na Blaze. Olha só quanto que foi o jogo. Um 15. E, ó, subiu mais um, velho. Não para. Eu não consigo nem falar com vocês direito. Pra depositar aqui na Blaze, ó. Tem vários modos de depósito. Você vem aqui, ó. Em depositar no cantinho. Em Pix, PicPay, cartão, transferência bancária. Escolhe o que melhor te agradar. E vem se divertir na Blaze também. Gente, olha isso. 22. Cara, como é que eu vou entrar na próxima depois dessa sequência? 15, 30 e sei lá quanto. A próxima vai vir quanto? Meu Deus. Não dá nem pra arriscar entrar na próxima. Teria muita ousadia, eu acho, da minha parte. Teria entrar ali com a banca um pouco mais alta ali. Uma monte de 500, pelo menos. Mas tô com um pouco de receio, ó. Crashou? Eu sugiro que pelo menos as duas próximas aí vai vir em Crash. Depois dessa sequência de verde. Talvez compense a gente esperar aí, ó. Vamos ver. Para, vai. Quebra, quebra, quebra. Para por aí mesmo. Já crasha. Nossa, vai parar de subir. Que nem as outras. Ei, crashou. Ai, 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 ai. Virar, galera. Virar, galera. Eu vou esperar mais essa, véi. Deixa o jogo rolar aí. Eu entro na próxima. Não tem problema. Vou arriscar, gente. Vou entrar nessa próxima porque o jogo tá meio doido ali. Eu achei que havia uma sequência de preto pra gente entrar no verde. Mas vou arriscar com a mão de 500. Entrar ali. Eu não sei nem se vai chegar em 2x, hein. Depois dessa sequencinha, vou tentar sair pelo menos com 1.000 aqui, ó. Ai, 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 ai. E tá bom. Sai. Foi 1.000. Boa. Consegui, véi. 2x. Olha, foi ótimo. E não vai parar de subir mais. Onde vai parar isso, gente? Que sequência de verificado, cara. Nossa, foi ótimo, mano. Olha, apesar das dificuldades ali, conseguimos mandar bem no Crash. Mas é importante lembrar você, jogar sempre com gerenciamento. Não botar os pés pelas mãos e nem usar o dinheiro que você não pode. Usa a cabeça, pô. Vai com calma. Vai com gerenciamento. E, ó, pra finalizar com chave de ouro, faz muito tempo que eu não jogo aqui no Mines. Que é o meu jogo favorito da Blaze. É o que eu mais jogo. Eu vou entrar ali com 1.000 reais. Vai ser minha última mão. E aqui eu tenho estratégias no 15 e no 10. Será que eu tento no 10? É uma estratégia que eu faço assim, galera. Eu começo o jogo, aqui no tabuleiro tem tanto bombas, que é ruim. E diamante, que é bom. Você faz ponto. Mas nessa minha estratégia do 10 ou 15, eu só clico no Mines. Uma única vez. Se a gente fizer o ponto, eu já saio. Uma única jogada, a gente fez 555, cara. Boa, Blaze! Olha, já deu pra se divertir, jogar, brincar. Agora eu vou sacar ali. E também é muito simples e fácil. Aqui na Blaze tem praticamente saques instantâneos. E você pode acessar a Blaze do computador ou do celular da onde você estiver. Não esquece que usando o meu código, você turbina a sua conta. Vai ganhar o bônus de depósito. Ainda umas rodadas grátis pra você vir se divertir. De verdade, espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui do vídeo de hoje. Olha só isso aqui, pessoal. Se liga. Eu deixei aqui no estúdio. Porque eu já tinha isso daqui há muito tempo, cara. E aí eu lembrando assim, na hora que veio a cobra, eu falei... E se eu usasse aquele negócio que eu tinha de muito tempo atrás mesmo? Uma câmera endoscópia. Uma câmera fio, pra ser mais exato pra vocês. Não sei se já viram antes. Mas essa paradinha aqui é bem legal pra gente conseguir enfiar em lugares. Eu acho que agora já deu pra ter mais ou menos uma noção do que eu quero fazer, né? Procurar essa cobra ou procurar o buraco da cobra. O ninho da cobra. Inclusive, até aproveitar pra falar pra vocês que ainda não estão acompanhando aqui o canal todos os dias. Nós estamos criando aquadragons. Não sei se a gente vai conseguir mostrar alguns agora pra vocês. Realmente eles ficam um pouco mais adormecidos. Depois se movimentam. São muito pequenos. Essas criaturas que existem desde a época da pré-história. E desde lá não perderam a sua fisionomia, a sua aparência e continuam iguaizinhos. Mesmo milhares e milhões de anos depois. Eles ainda vão crescer mais. Esse também nem é o assunto desse vídeo. Mas eu vou pedir pra você se inscrever aí no canal que é de graça. Vídeo novo todo dia. E acompanhar essa série dos aquadragons que tá sendo bem da hora. Ver toda a evolução dos dragões de águas aqui no canal. Fora as outras coisas que você também ganha aí por se inscrever no canal de graça. Mas voltando ao que eu tava falando aqui da câmera fio. Eu vou mostrar pra vocês como funciona essa paradinha aqui. Que é bem legal, bem maneiro, pessoal. Veio esses bocais aqui, ó. Aqui é pra gente colocar na ponta dela. Já mostro melhor. Aqui é o coração dela. Aqui é a caixa onde a gente liga, ó. Então tem esse botão que a gente rola ele pra baixo ou pra cima. E aí ele liga. Entendeu? E quando a gente liga já até acende ali na ponta uma luz. Olha só que da hora, velho. Desliguei? Liguei. Além de gravar, ela ainda tem essa lanterna aqui. Essa luz pra gente conseguir filmar coisas em lugares escuros. A maioria dos buracos não tem luz lá dentro. Então é muito difícil da gente conseguir enxergar o olho nu. Ou até mesmo com uma câmera. Então isso daqui salva muito, pessoal. Aqui do lado a gente regula se a gente quer mais fraco ou mais forte. E o mais da hora de tudo é que ela conecta no nosso celular. Então com esse aparelho aqui a gente consegue ver tudo. Olha só, vamos lá. É bem simples. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou abrir aqui o meu celular. A gente vai vir nas configurações. Aí eu tenho que entrar no Wi-Fi aqui da câmera. Então pra isso eu vou ter que ligar ela. Quando a gente liga, já sabe, né? Acende ali a luz. Pra que a gente saber que ligou. E aí a gente conecta naquele ali, ó. TC Wi-Fi Fold. Acho que é isso. Fold, sei lá. Enfim. Eu já tenho o aplicativo dela baixado aqui. Que é só a gente vir aqui e abrir. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Cadê? 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 Foi agora que eu baixei aqui, ó. TC Wi-Fi. Prontinho. E olha, a gente já tá conseguindo ver aqui a câmera. Pera aí. A bandeira ali, ó. Deixa eu ver. Conseguem me ver daí? Opa! Tô de ponta cabeça, né? Pera, deixa eu virar. E aí, pessoal? Beleza? Como é que estão as coisas? Tudo certo por aí? Galera, vocês têm noção que uma câmera endoscópica, ela, assim, é capaz de entrar em todo tipo de buraco, né? Tipo, na minha boca. Oh, 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 minha garganta! Vocês viram minha garganta, que isso? Pois é, pessoal. A gente consegue enfiar essa câmera aqui em lugares inéditos e gravar coisas pra vocês, assim, incríveis. Muito de pertinho. Olha só, todos os rabiscos que eu fiz aqui e escrevi, vocês estão vendo as letras ali no celular, ó. É quase um microscópio que você pode enfiar em todo canto. Você pode colocar assim dentro de coisas, ó, pra gravar lá dentro, tipo, de uma maleta, algo que esteja fechado de um cofre, por exemplo. Todo tipo de buraco ela consegue entrar, né? Agora, eu não me lembro exatamente o porquê que eu comprei essa teia de aranha aqui em forma de câmera. Você não me lembra agora? Eu acho que foi por causa dos meus furões. Não, na verdade, foi por... Acho que uma vez o Rashi fugiu de casa e eu precisei comprar uma câmera dessa aqui pra poder procurar ele. Porque ele tinha se enfiado dentro do armário, eu acho. Assim, aonde eu encontrei, né? Mas, assim, eu não sabia onde ele tava. Podia estar perdido em qualquer buraco. Eu precisava de uma câmera pra poder gravar enquanto eu procurava por ele. E acho que foi por isso que eu comprei esse treco. Bom, o que importa é que nessa nova casa que a gente tá, vai ter que ter uma utilidade. Seja qual lá foi esse buraco. Vamos dar a porta aqui, ó. Eu já tampei. Depois que eu comecei a ver cobra aparecendo aqui. Porque, cara, elas passam. Vocês pensam que não? Elas conseguem acessar facilmente qualquer buraquinho. E eu vou procurar aí fora, em algum lugar, em algum buraco estratégico que eu achar. Vou colocar essa câmera e ver se a gente consegue filmar ou uma cobra ou um buraco de alguma outra coisa, né? E olha lá o que tá ali na frente. O que é isso? O que veio fazer aqui no meu gramado? Oi, cara, tudo bem? Pô, estranho você tá aqui sozinho hoje, não? Cadê sua família? A gente sempre vê vocês andando em bando. Última vez que eu vi o seu filhote e a sua esposa, eles estavam lá no meio do mato. Agora você andando aí sozinho, parece que eles te largaram, viu? Você tá sem casa, é isso? Bom, não vou incomodar o tiozinho ali atrás, contanto que ele não vem aqui também me dar uma bicada. Vamos procurar aí alguns buracos pelo mato pra ver se a gente encontra alguma cobra. Vai deixando muito like aí embaixo pra poder me ajudar a passar aquela positividade, fechou? Vamos nessa então. Aqui, olha só um buraco. Oh, que buraquinho, hein? Não sei se seria de cobra. Esse daqui, o que tá me parecendo, é de umas criaturas que a gente conhece bem. As formigas, galera. Conseguem ver elas ali andando? Bom, se não consegue eu não sei. Porque com a câmera a gente vai conseguir ver muito bem, cara. Olha só, a luz daqui já dá uma outra cara. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui no buraco e vamos ver se a gente consegue pelo menos encontrar alguma coisa. Oh, cara, apareceu um buraco bem fundo. Olha o tanto de formiga. Caraca, tem várias formigas aí. Será que a gente consegue ver a rainha? Meu Deus, caramba. Tá ficando difícil de enxergar. Ai, as formigas tão todas subindo. Ai, tão subindo na minha coisa. Olha o tanto de formiga aí. Tô me atacando, cara. Foi mal, formigas? Pode sair da minha câmera. Ai, acho que é formiga que pica, velho. Não foi mal, enfiei no buraco errado, né? Era ali não que eu queria enfiar. Era no buraco de cobra. Pera, deixa eu ver. Olhos bem atentos aí, pessoal. Vê se vocês encontram algum buraco, cara. Eu vou ir pra onde ela foi, né? Tem uns buracos aqui assim, ó. Eu não sei se é buraco de cobra aí. Isso tá parecendo muito buraco de formiga. Acho que o mais certo é ir aonde ela foi, né? Tipo, aqui na frente eu já vi um dia que tem um buraco. Vai estar aí no meio da lona, né? Calma aí. Eu vi que aqui tem uns buracos, olha só. Tá vendo uns buracos aqui, ó? Se liga, eu tenho logo dois, mano. Aqueles buracão, hein? Olha. Eita, noz. Se liga. Deixa eu colocar dois lá dentro pra vocês verem. Parece fundo. Será que é um buraco de cobra isso aí? Meu Deus. Vamos ver, tá gravando lá. Vamos enfiando aí. É bom que a câmera tem bastante fio. A gente pode ir descendo. Eita, noz. O que é isso? É água? A gente tá em cima da... Peraí. Lá embaixo é a água. A gente tá em cima da água, galera. O que é isso, cara? A gente tá em cima da água, gente. Tem embaixo da terra. O que é isso? Eu tô abismado, mano. Pode ser que tenha um jacaré aqui embaixo. Tem um lago embaixo da gente. Vocês estão vendo isso? Não sei se vocês vão conseguir ter a dimensão que eu tô tendo, não. Vendo bem como eu tô vendo. Mas me parece que tem um lago aqui dentro. Um esgoto. Não sei o que que é. Olha as Vitória Regi ali embaixo. Cara, que doideira, velho. Que loucura, mano. Quanta coisa a gente descobre a partir de uma camerazinha, né? Porque ela consegue enfiar em lugares que a gente jamais conseguiria acessar. Que doideira. Parece que então dentro desse buraco aqui, ou é um lago lá embaixo, ou pelo que eu tava vendo, é uma espécie de cano. Pera, eu vou enfiar até no outro pra ver. No outro parece que tá mais estreito. Eu não consigo passar. Ou foi? Não sei onde vai... Ai, caraca. O que que é isso? É água, não é? Vou encostar pra ver. Acho que eu... Vamos ver se vem molhado. Deixa eu ver. Ixi, tá molhado. Tem um lago aqui embaixo, mano. Não é um esgoto. O que que é isso? Essa casa só tem coisa maluca. A gente vai descobrindo cada coisa num dia, no outro, e mais, e mais, e mais. Só vai descobrindo coisa cada hora mais. Será que tem aqui um poço? Uma fossa aqui dentro desse... Cara, tá molhada a ponta da minha câmera. De lama. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Vou até ter que limpar, ó. Cara de ser. Onde será que tem um buraco aqui pra onde a cobra veio, hein? Tá perto dos furões aqui. Deve ter alguma coisa. Gente, que loucura, cara. Tem um poço aqui embaixo da casa. Que doideira isso. Esse buraco é fundo. Assim, tipo... É assim, né? Vamos ver. Um buraco de cobra mesmo. Aqui tem um buraco, gente. Vou conectar aqui, que saiu. Parece ser fundo, não sei. Vou enfiar aqui pra ver. Caraca, tá com muita terra, velho. Será que é isso? Eita, porra! Caraca, mano. Tem um negócio branco ali. Tem umas paradas brancas. Caraca, galera. Mano, tô achando que é ovo. Mano. Caraca, galera. Tô achando que é ovo de alguma coisa. Mano. Espera, deixa eu gravar. Vou colocar aqui, ó. De novo. Cara, acho que é ovo, galera. Acho que é ovo de alguma coisa, mano. Caraca, velho. É ovo de alguma coisa, pessoal. Mano. Caraca. Como assim? Não sei se dá pra vocês verem. Tem um buraco aqui, ó. Bem aqui, ó. Que a gente tá me feio. Cara. Será que é ovo do quê, mano? Não vou nem botar o dedo ali. Vai que é uma cobra. Já me morde. Ovo do quê isso aí? Não parecia ser tão grande, não. Cara. Como assim, mano? Ovo de cobra, será? Não parecia ser tão grande. Ou ovo de lagartos, algum outro bicho? Tataruga. Que doideira, velho. Tem ovo aqui no jardim. Tataruga. Tataruga. Tataruga.